O canal é abelhos do Vilma Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre de ciência animal, sou criador de abelhas, caixa Santos e Roxinha. Então a gente vai agora acompanhar como foi a montagem dessa caixa. Esse peso aqui tem mais de 10 kg. Vamos iniciar a montagem da caixa Santos. Tenho que emendar uma lateral, três pedaços de madeira, também uma testa da caixa. Estou usando dois tipos de brocas. Previamente eu vou usar uma de 5 e uma de 3. Estou usando a de 5 e uma de 2,5. Então vamos acompanhar tudo isso, é muito prático e muito simples. Então aqui com a cola branca e o pó da própria serra, da própria madeira, vamos passar entre os pedaços de madeira e bater os pregos. Não dá quase para ver por causa da cor que é muito parecida com a madeira. Já está montado, sobra aqui, eu tiro aqui o excesso e fica colado. Esse aqui não solta nunca mais. Os traços pregos agora estão aqui, vamos montar outro pedaço de madeira. Está colado aqui, o termo da lana vai ficar em pé, vai ficar assim. E aí, três pedaços de madeira, quando der o polimento não vai aparecer mais nada. Aqui eu prendi a outra peça, ainda tem só passar aqui, afastar o excesso. Tem na parte central, aqui do outro lado. E aqui em cima vai ficar essa outra peça. E agora é que eu vou furar para trás, tudo montada. Faltou só. Faltou só prender no fundo da caixa e depois a tampa. Então tá aí, ó. As madeiras mesmo que eu conectei, ó. E depois eu potei um pedacinho de madeira. E aqui com três pedaços eu fiz essa e aqui também, ó. Deixei a parte branca na lateral, em cima e embaixo. A parte de alborno. Mas está bem vedada agora. Então a primeira de quatro caixas está montada. E a parte interna, aqui ó. Furando a madeira com uma broca de cinco, para poder bater os pregos, só um pré-furo. Muito dura. Olha, a madeira cara, que é o roxinho, o rapaz quando cortou, ele fez um corte errado, aí está até mostrando. E não deu esquadro. E aí o que eu estou fazendo, estou com um pedacinho da mesma madeira que cortei. aqui, aqui eu vou prender com pó de serracola branca e depois, com a lixa, eu acerto. Fica justo. Dá polimento nas caixas. E... Está dobradiças e aldravas. Não está, falta um pouco, mas... Acho que me deu mais trabalho foi essa aqui, vou mostrar. Tive que emendar aqui três pedaços de madeira, aqui nessa parte. A extremidade da caixa, fazer. E... Aqui eu tive que emendar mais três também. Botar a parede de pouso com um pedaço de madeira também. Aí, um pouquinho... 100% aqui ficou a parte branca. Esse é o alborno. Esse aqui é o cerne. Esse aqui é cerne. Ou seja, o miolo da planta. Essa é a lixa para a parte inicial, que é o mais grosso. Essa aqui é a lixa para a parte final. Eu tenho outra lixa mais fina. Talvez eu use as três lixas. Vai depender muito. Usando essa mesma, adaptada. Colocada na... Furadeira. Mas também posso... Usar lixa de mão. Aquela lixa mesmo. Folha de lixa. Uma roxinha não é para acaso. Olha aí. Amassa o pó da... Ainda falta o verniz. Encolou. Para dar um realço. Aí tem uma parte aí que queima a madeira. Não me preocupa não. Vai ficar um destaque aqui. Fulei as caixas com uma lixa. Lixa de mão. Maneira desse tipo aqui ó. Esse aqui quando botar o verniz. Ele vai ficar da cor do roxinho. Ou aqui ó. Não fiz isso não. Caixa do roxinho antes do verniz. Vamos aplicar agora o verniz. Elas foram enxadas. Não enchei tanto. Mas eu acho que agora vai pegar o verniz e vai ficar legal. Na frente da caixa. Das caixas. Na verdade aqui ficou quase nada do alborno. Parte branca da madeira. Aqui um pouquinho. Botei essa área de poço. Fui cortar a madeira. Ficou mais. Ficou curto um pouquinho. E tá assim. Agora nós vamos. Passar o verniz. Olha aqui. Essa aqui ficou 100% só de alborno. Essa aqui só tem um pedacinho. Essa também. Agora essa aqui tem mais. Porque aqui ó. Aqui eu tenho que mandar três pedaços de madeira. E a parte posterior também. Peso bruto da caixa. Cinco mil e trezentos gramas. Aqui é o produto visto de cima. As quatro caixas Santos. Vista pela frente. Só tem uma que eu furei por enquanto. A lateral. Essa aqui é 100% de cerne. Não tem alborno. A vista posterior. Aquela ali tem um pouquinho de alborno. Aquela parte branca. Porque eu emendei madeira ali. Três pedaços de tábulas. A outra lateral. A quantidade de. Parte branca de alborno. Tem uma certa quantidade. Mas tá bem. Foi bem. Colado. Tá bem emendado mesmo. Tá emendou bem. Então como vocês acompanharam. Não foi fácil montar essas caixas. A princípio é uma madeira. Eu deixo aqui no vídeo. O nome científico das espécies. São vinte e três espécies catalogadas. Isso é ciências. Acredito que os botânicos. Então eu comprei uma prancha. Chamada prancha. Eu falei no vídeo anterior. Projeto da caixa Santos de roxinho. Essa prancha com quatro metros. Era madeira. Quatro metros. Cinco centímetros e meio de espessura. E vinte centímetros de largura. Tem uma sobra de madeira. Que eu abri em duas tábulas. Toda a estrutura. Cortei previamente em quatro partes. Separei. Transportei daqui. De Petrolina até Morelândia. Agradecendo ao Carlos e ao Antônio. Me ajudaram demais. Que a pessoa que abrir essas tábulas. Não tá com saúde e condições físicas. Que é um marceneiro. Então tem que agradecer ao meu mundo de gente. Não é barato. É uma madeira cara. Mas eu tinha visto no Mercado Livre. Bem mais cara. Encontrei aqui localmente. Tinha três peças. Só na madeireira. Depois de abrir as madeiras. Fui para o desingouço. Deixando todas com dois centímetros de espessura. E nós temos aqui um resultado. Inclusive eu tô aqui pegando uma caixa. Que essa aqui é a parte. Aqui tem essa parte branca. Essa parte branca. É chamada de alborno. A parte. Que é a parte central. Aqui a gente na caatinga chama de miolo. De madeira. Isso aqui é o cerne. Então essa caixa aqui deu mais trabalho. Essas. Tem quatro peças que são iguais. Que é essa lateral. Essa tampa. O fundo não seria tão igual. Porque aqui. O carro se passou um pouquinho. Aí eu tive que estar com a bitola marcada. Ainda bem que eu sou muito. Eu tenho que verificar várias coisas. Na vida a gente faz isso. E aí eu tive que botar aqui a área de pouso. Um pedacinho de madeira. Essa também. Só que quando a gente vem para a outra extremidade da caixa. Essas aqui foram três pedaços de madeira. Eu deixei o alborno nas laterais. E aqui na. Na parte lateral da caixa. Também tem essa parte. Vai foi emendar três pedaços de madeira. Vamos entender o que é que eu utilizei. Claro. Lá foi numa topia. Tudo em grosso. E uma serra de mesa. Um gabarito para. Cortar as tábuas nos tamanhos. Exato. Milimetro. Menor. 14x14. A tábua foi reduzida a 14 centímetros. Lembra que eu falei que tinha 20. Duas de 42. 14 largura. Pensa. Espessura 102 centímetros. Duas de 48. Tampa e fundo da caixa. As laterais 42. Além disso. Eu usei furadeira. As brocas que eu utilizei. Eu usei três tipos de brocas. Quais foram essas brocas? A menor. De 2,5. Uma de três. A 2,5. Para furar o chamado pré-furo. Os pregos. Os pregos. Aqui tem quatro. Nessa parte aqui. Já acho que eu vou arranjar a abelha. Aqui tem quatro. Na outra. Extremidade. E. Contando. Dá oito. Aqui embaixo. Tem dez. Então. Fazer esses pré-furos. Eu furei com. A broca 2,5. Poderia ter furado com a de três. Sim. Mas o prego. Ia ficar bem ajustado. O prego que eu utilizei. Essa aqui. A bitola. 15 por 18. Deixa eu pegar aqui. Um para mostrar para vocês. É esse tipo de prego. O cabeça. Prego aqui. Poderia ser outro? Poderia. Usei o pó da própria madeira. Ou serragem. Peguei uma boa quantidade. Lá em Morelândia. Até para não faltar. A gente estava trabalhando isso. Isso no dia 30. Dia 30 eu nem peguei mais. Houve uma grande quantidade de sobra. A cola branca. Deixo aqui a foto para vocês. A cola branca tem que ser. Qualquer marca desse. Não tenha toxidez. Não seja tóxico. Usei martelo. Duradeira. Como vocês falam. A cola branca. Sabe. Também usei. Para fazer uma retirada. Do excesso. Esse tipo aqui. Adaptado ao furadeiro. Vocês podem comprar. É barato. É barato. Porque também. Isso aqui. Não é uma coisa. Larga as coisas. Esse tipo aqui. Lixa. Essa aqui. Uma menor. Que eu não sei. Eu não estou aqui com a chave. Para liberar. Mas não lembro qual é. Mas são dois tipos. Para a parte final. Que é muito. Mas muito. Dívida. Eu usei esse tipo aqui. É uma. Lixa de 100. Usei o verniz. Já deixei aqui. A marca. Volto. Deixar para vocês. É um verniz. Do. Marquei Kine. Verniz em color. Extra rápido. Claro. Que eu usei. Um pincel comum. Se eu tivesse. Usasse bom. Para ficar melhor. Se eu tivesse uma. Talvez uma selagem. Para aviamento. Mas eu conversei. Com o Marcineiro. Eu não sou. Sequer carpinteiro. Carpinteiro do universo inteiro. Eu sou. Lembrando Raul. Então. Eu. Usei só. O rejunte aqui. Inclusive aqui. Eu deixei algumas coisas. Por exemplo. Aqui tem uma parte. Que foi ainda. Do corta madeira. No campo. E eu deixei. Isso aqui. Para dar um destaque. Essa aqui. É 100% de. Cérnia. Já furei. Essa aqui. Eu falei. Vou arranchar. Essa broca. Aqui. Eu faço. Com a de 8. Que é. Para mandar sair. A broca. Deve ser desse tipo. A caixa. Está aqui. A parte. Interna. Não leva. Nenhum tipo. De tinta. De verniz. Nada. Eu pegava. Com a lixa mesmo. Aquela lixa de 100. Dá para tirar. Mas a outra lixa. Também. Aqui dentro. Só para tirar. Para não ficar nada. Que seja. De uma maneira prejudicial. Vamos entender. As abelhas. Dois. 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 caixa, talvez a madeira sobrou ali, emendando taubas. Elas tem ali em torno de cinco e pouco, cinco e meio, cada cinco e meio, porque tem uma perda quando está cortando, reduzindo ao tamanho de 14, elas tinham 20, mas sobraria seis se não tivesse o corte, mas tem que abrir as madeiras. Dá para fazer talvez duas caixas, eu calculei em torno de duas e meia, três, bom, acho que duas dá. Isso eu não tenho tempo, não tenho pressa para fazer, e só aqui, primeiro, ainda mais uma vez agradecendo ao Carlos, ao Antônio, lá de Morelândia, que me ajudaram muito, 0800, a madeira dele para vocês é bem, muito cara, muito cara. Eu queria a caixa, já há uns cinco anos que eu vinha procurando, tem outros que eu também, outros tipos de madeiras. Eu já tenho aqui abelhas de mais de 33, contei outro dia 33 três diferentes tipos de madeiras. Então, o que que eu posso informar para vocês? É que é uma madeira muito utilizada pela marcenaria, os marceneiros, de fato, na marcenaria. Ela é utilizada no centro-oeste, norte do país, para fazer cancelas de fazendas, o que o pessoal chama de Cachete aqui também utiliza, que é madeira muito resistente, dificilmente se acaba com pouco tempo, demora muito. Usada em alguns mofos rústicos, é o caso da caixa Santos, é uma peça rústica, uma peça única, peça bem rústica. Observe por aqui, vocês percebem tranquilamente, caixa toda feita, toda feita, sem muita, não tem gueli-gueli, é toda enxuta. Eu utilizo também tábuas, chamadas tábuas de cortar carne, esse tipo também é utilizado, e algumas peças artesanais, há aquelas pessoas que fazem. Então, é isso, tá aí a caixa pronta. Espero nos próximos dias, ainda nesse mês de janeiro de 2024, está arranjando, mandar sair da caatinga, numa caixa dessas, vai ficar três por enquanto, e depois eu vou arranjando aos poucos. As quatro, vai ficar aqui na minha criação de abelha, faz parte. Só lembrando, por ser uma madeira de alta densidade, deixa isso aqui, claro, é uma madeira pesada. Essa caixa aqui, ela tá aí, vocês viram que ela pesa cinco quilos e trezentos lento, foi exclusiva essa aqui, que é só de cerne. Eu fiz. Então, espero que gostem da peça, da caixa, caixa Santos, Santos, só caixa Santos, né, modelo, caixa Santos e fim de papo. E até o nosso próximo vídeo, provavelmente mostrando aqui uma multiplicação do da saia pra essa caixa.